Aí se Dorf. Júlio César avançou, arriscou pro gol! Gol! O do Botafogo! Júlio César, camisa 26! Com uma grande colaboração do goleiro Ricardo. O chute foi de longe. Júlio César arriscou. Foi com as duas mãos na bola do Ricardo, mas a bola passou. Tocou de leve apenas na bola do Ricardo. Comemora Júlio César. Abre o placar, faz um para o Botafogo, zero para o Kissamã.